Oi meninas, vamos falar sobre o nosso corpinho? A gente quer convidar você a conhecer melhor o seu próprio corpo e a usá-lo como bem entender. Seu corpo tem uma história que é só sua, mas você já sabe disso. E toda mulher tem direito a uma vida sexual saudável e feliz. Por isso ela decide, quando começar a sua vida sexual, como torná-la segura e com quem ela vai compartilhar essa experiência. Sexo é uma escolha e saúde não é um assunto pra amanhã. Ter apoio é fundamental. Eu, você e toda mulher tem o direito de dizer sim ou não ao que a vida nos apresenta. E tem o direito de ter uma vida sexual com quem você escolher. Tem o direito de ser mãe aos 20, aos 35 ou aos 40 anos, ou de não ser mãe também, pode ser. A usar método contraceptivo caso você queira evitar uma gravidez não planejada e também pra evitar infecções sexualmente transmissíveis. É seu direito ter acesso a informações de qualidade e a serviços de saúde, inclusive sexual. A campanha Ela Decide foi criada pra reforçar isso e pra que você saiba que você não tá sozinha. Se quiser saber mais sobre, eladecide.org. Entra lá, conta a sua história, compartilha experiências. Você decide, eu decido. Ela decide seu presente e seu futuro. Sexo, escolha e consciência. O Caragua Tá У syllable Eduinte A CIDADE NO BRASIL